Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. 8. Representa qual porcentagem de 20? Antes da gente continuar, eu peço que você já clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, 8. Representa qual porcentagem de 20? No pedido que eu recebi, a pessoa comentou que queria que eu fizesse com regra de 3. Então vamos fazer com regra de 3. 20 é o todo. O todo corresponde a 100%. Professor, ok. O todo corresponde a 100%. Mas eu quero saber a porcentagem que está associada ao 8. Então eu vou escrever o seguinte. 8 corresponde a x%. Agora basta resolver a regra de 3 que está indicada aqui no quadro. Para resolver, você pode proceder da seguinte maneira. Eu vou multiplicar aqui o 20 e o x. Então eu vou escrever aqui 20x igual... Aí aqui eu vou multiplicar o 8 e 100. Então 20x igual a 8 vezes 100. Quando eu resolver essa equação do primeiro grau, vou encontrar o valor de x. Ou seja, eu vou encontrar a porcentagem que está associada ao 8 aqui. Vamos lá. 20x igual a quanto? 8 vezes 100, professor. É 800. Muito bem. Quando a gente multiplica um número natural por 10, por 100, por 1000, é só acrescentar os zerinhos ali. Como o 100 tem dois zeros, é só acrescentar dois zerinhos do lado do 8. Então dá 800. Agora, o 20 está multiplicando o x. Ele passa para o outro lado dividindo. Na verdade, a gente está dividindo por 20 dos dois lados. Então escrevemos assim. x igual a 800 dividido por 20. Agora, 800 dividido por 20 vai deixar o mesmo quociente, o mesmo resultado, que 80 dividido por 2. Eu posso cortar esse zerinho com esse zerinho aqui. Quanto é que dá 80 dividido por 2? 80 dividido por 2 é 40. Então x vale 40. Em outras palavras, podemos escrever o seguinte. Podemos escrever que 8 representa 40% de 20. Talvez você pense assim. Professor, mas esse cálculo era muito fácil. Eu podia ter feito de cabeça. Concordo com você. Quanto que é 10% de 20? 10% de um valor é só eu dividir por 10. Então 10% de 20 é 2. Porque 20 dividido por 10 é 2. Então 10% de 20 é 2. 10% vale 2. Agora 8. Corresponde a qual porcentagem então? 8 não é 4 vezes 2? Então vai ser 4 vezes 10%. Portanto, 40%. Professor, mas eu não sei fazer assim de cabeça. Eu posso fazer com a regra de 3? Claro que pode. O importante é que você consiga resolver o problema. Então 8 representa qual porcentagem de 20? Podemos dizer que 8 representa 40% de 20. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.